A noite é como um valeiro sem pelas A matão da praça Uma casa sem geladas Há um alto povo perfeita Uma animada cortada Um espaço roubado a mágoa A alma fica deixada Em quatro parados de águas Quatro parados de freio Quatro muros de águas E a mão vai seu canto Que a luz é santa na cima Quatro parados de freio Quatro parados de freio Se não me cheira, se não se eu me aguardo Sabe, a tristeza com a mão Afinal, se não me cheira, mas não me vou tragar Se não me cheira, se não me cheira Se não me cheira, se não me cheira Se não me cheira, se não me cheira Se não me cheira, se não me cheira, se não me cheira Ai, tristeza, eu choro, ai, nunca mais quero mudar o fã Foi por amor que eu canto, ai, por amor a meu namorado Se faz uma corrompia, nos mancha, nos santos, nos amos, Se faz uma corrompia, se faz uma corrompia, se faz uma corrompia É um doce, pedi-te, que esta maltrata foi feita para se vancurear Quem não perdi a mesma senhora, eu morro para não cantar o meu amor Mas a distração me fez ouvido, se ouve só que eu me fiz gerar E me tem que estar por sempre, não é apenas o destino Que é cruel e paparino, e os pinos quis vir separados Ai, tristeza, pode, é um pé quebrado, quis chegar à promesa E esta voz canta, o é sem pado, nem amor, meu amor Não é mal não, é feito para o marinho à rua Doce, conduz-a em um grande passo, feito para sempre ser solto Com o bruxo do seu fogo, que aprendeu para dar voz E a luta com que elas, com as duas águas A máxica que é a vida, a briga é com o dedo a prisão Tu e eu, somos dois, eu morro para as repensas Estou em uma hora, são as das e das condições Tu e eu, somos dois, um peito que é catupado Tu e eu, somos dois, um peito que é catupado E nós, somos dois, um peito que é catupado E nós, somos dois, um peito que é catupado Quem tem que entender, o coração de juro Nirem za branco, punerás no peito Quem tem que entender, o coração de juro Nirem za branco, punerás no peito Nirem za branco, punerás no peito E aí, tem que venha, eu não vou desvazê-me. Obrigado.